Salve, salve, rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, rapaziada, eu estou aqui num jogo muito top chamado, é, deixa eu ver que eu não joguei, calma aí Fast Car Brasil, rapaziada, isso mesmo, mano, jogo muito top aí, tá ligado? O jogo aí com vários carros brasileiros, o mapa é gigante, o mapa, pensa o mapa gigante, tem vários carros brasileiros Dá pra modificar os carros, rapaziada, então, mano, vou mostrar pra vocês aqui Na verdade, esse jogo já é antigo, tá ligado? Só que eu faço um pouco, tá aí na franquia aí, né, mano Só que hoje é recentemente, saiu uma atuação dele, e vamos conferir isso aqui, rapaziada, um V, né Na verdade, o foco do vídeo nem tanta atuação, tá ligado? Então, mostra pra vocês esse jogo aqui, tá ligado? É um video, é, assiste, esse video aqui era aquele, é, 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 vídeo daquela série nossa de jogo aleatório, tá ligado? Jogo aleatório aí, a gente acha aí, tá ligado? E, mano, é o seguinte, tô aqui no jogo aqui, já aproveitou o personagem de chave aqui, tá ligado? Ele tá com esse gol aqui, esse gol aqui é totalmente gratuito, é pra você pegar Só que, além dele, tem outros carros aqui, né, que é o Mustang, o Camaro, esse W4 aqui, não Aí, Tram, Blazer, tá ligado? Tem vários outros tipos de carro aqui, que, mano, tem que pagar já, rapaziada Eu tô com 11.500 reais ali, né, então, logo de cá, eu já vou comprar dois carros Já vou estar com dois carros aqui, rapaziada E um carro que eu tava aqui pra comprar, é uma viatura aí, pra poder testar essa viatura diferenciada aí, né, mano Vamos testar essa viatura, ó, vou comprar ela aqui, ó, comprei Prontinho, já comprei a viatura, agora temos o Gol e a viatura aí, né, mano Vamos primeiramente dar aquele rolezão com o Goleta aí, né, daquele pinhão de Goleta aí, ó Goleta G1 aí, né, mano, Goleta G1 aí, Goleta Quadrada aí, tá ligado? Ó, o Golzinho de chave, muito top mesmo, já vim com som com as rodas aí, bacana nele Muito top mesmo aí Mano, o gráfico do jogo não é lá tão aquelas perfeições, rapaziada, dá uma liga Mano, mais uma coisa que eu posso garantir pra vocês O mapa desse jogo é gigante, mano Tu se perde fácil nesse mapa aqui Vocês vão ver isso, mano, eu não tô mentindo, não, velho Vocês vão ver nesse videozão como é fácil você se perder nesse mapa aqui Rapaziada, mas bora aí, mano, vamos simbora Dar aquele pinhão com o carro aqui, ó Eita, fui sair daqui da casa aqui, tá ligado? A casa do cara também é enorme Lógica, você já pode perceber, né Vamos dar aquele pinhão com o carro aqui, ó É macho aqui, ó Já aquele gráfico do outro aqui, pai Salvar aqui, vamos dar aquele pinhão com o carro aqui, ó Tem que ter a cidadezinha aqui, ó Vamos simbora, mano, a cidadezinha do jogo aqui é gigante Tem favela também, daqui a pouco a gente vai Passar lá pela favela, rapaziada Vocês vão ver, mano, a favela também é top demais Deixa eu ver aqui, ó Olha a curva, como é que a gente faz? Quase passando direto, filho Eu vim aqui, ó Olha só, mano, uma fazenda gigante, mano Tem um bagulho Mano, tem uma loja de roupa ali, tá ligado? Parece que tem um oficina ali também Então já a gente vai nesses locais aí, né Ver de qual é o que tem lá, né Só que eu disse aí, mano Eu quero dar um pinhão pela favela, né, mano Eu quero saber onde tá a favela, velho Será que é aqui nesse outro lado aqui? Isso, ó Vamos mandando aqui pelas beiradas aqui Quando a gente vai chegar na favela, filho Mano, a favela do jogo também é grande também Dá pra se perder fácil também lá, ó Eu acho que a favela é nessa rua aqui, quer ver? Ai, não é não Talvez pode ser aqui, velho Não sei, mano Olha aqui, a favela aqui, ó, mano Olha só, velho Tá, né Tem uma foto na favela aqui, né Não, beleza Tem uma foto na favela aqui, né Tá bom, então Vamos entrar na favela aí Olha a foto aí da favela A foto aí do Google aí, filho Você tá doido, engraçado demais, velho Olha só Vai brincando, filho A favela aí, tá ligado? A foto aí de Google Mas beleza Vou entrar na favela aqui, né, mano Olha só A favela também que chave Essa favela aqui também Tem que dar linha, mano Olha só que favela chave, né Como pode pra vocês É um jogo aleatório Que eu não tô indicando pra vocês aqui, tá ligado? Não é tudo aquilo ali Que vocês não tão pensando não, filho É um jogo aleatório, filho Esse, tá ligado? Esse jogo aqui Esse jogo aqui Eu não vou indicar pra vocês, tá ligado? Quando eu falo que é jogo aleatório É um jogo que eu não tô indicando pra vocês, mano É só um jogo aí Que eu tô mostrando pra vocês Se você quiser instalar, instala, tá ligado? Mas tem uns vídeos aqui Que não é aleatório aí Que eu tô indicando pra vocês instalar, filho Mas olha só, mano Que bacana, velho Da favelinha até que é da olhinha, mano Não mete um pia, não A favela até que é da olhinha Só os PNG aí Esses PNG voando aí Que é engraçado, velho Vem por aqui, ó Muito bacana também aqui, filho Ah, da olhinha, mano A favela até que é da hora, mano Gostei da favela, filho Gostei da favela, mano Gostei, gostei Pelo objetivo do jogo aí Pelo seu foco, né O dia que o jogo foi construído E até que a favela tá da hora, né Vamos continuar a pião Vamos continuar a dar o pião aqui, filho Uma coisa que eu quero saber, mano É como vou na oficina, mano Que tudo indica que a oficina É vim aqui embaixo, aqui, ó Mas eu... Aqui, ó Como é que vou na oficina, mano? Eu não tô conseguindo entender Como é que é essa oficina aqui, velho Ah, não tô entendendo, velho Aparece uma água da oficina Vim aqui, mas aí Como é que a gente vai Aparecer pra oficina? Eu não sei Nosso carro tá andando sozinho aqui, né Parece que eu desci do carro Deixa a embeiragem aí, né, velho Que eu pera a embeiragem Deixa eu entrar aqui no bicho aqui, ó Calma aí, ó E, filho, vamos embora Não sei, mano A oficina tá marcando que é aqui, tá ligado? Ou não tem como entrar lá aqui dentro Eu não sei, velho Se tem como entrar aqui dentro, velho Deixa eu ver se eu acho Que é a entrada disso aqui, velho Tem a entrada aqui, mano Tem a entrada aqui, filho Vamos embora Vamos entrar aqui Vamos ver se a gente consegue Entrar uma oficina lá Pra poder dar aquele tapa Adquirir nosso carro, né, filho Ó, mano É aqui, ó Ué Mano, será que fica embaixo isso aqui? Não sei, né, mano Aqui tem um boteco também, ó Aqui tem um boteco aqui Vamos dar uma olhadinha no boteco ali, ó Botecão aí do Tião, do Zé Não sei de quem é Tô entrando aí, ó Cê tá doido muito Brasileiro O boteco, rapaziada Nunca vi um boteco aí Tão brasileiro aí, ó Meu Deus do céu Chavão, né, mano Boteco dos Isso aqui tá lá Pro boteco dos bêbados Dos réis, tá ligado? Aquele botecão de Interior Bem falidão Tá ligado, né? Acho que é igual esse aqui, ó Vai, Fih, sobe Ih, consegue subir não, Fih Vamos descer então, Fih Vamos descer então Então vamos continuar aqui O rolê com o carro aqui, rapaziada Mano, já que não dá pra entrar aqui Vamos falar o seguinte Vamos Passar na loja de roupa Porque na loja de roupa Dá pra entrar lá, tá ligado? E eu já fui lá, tá ligado? Já comprei até uns pano chato Aí pro nosso personagem também Vamos passar lá Vamos comprar alguma roupa lá, né? Mas por enquanto o jogo tá dólar, mano Ah, vamos fazer o seguinte Vamos primeiramente trocar de carro Vamos trocar de carro É, vamos trocar de carro Fih, agora Como é que serve aqui pra trocar de carro? Ih, ó Vamos trocar de carro lá Vamos pegar outro carro, rapaziada Vamos pegar outro carro Vamos pegar aquela viatura que eu comprei Pra gente continuar o nosso rolêzão aí Vambora, Fih, ó Ih, mano Joga muito top, velho Joga que é do Michael Droz, tá ligado? Tem, tipo É bem diferenciador o jogo, tá ligado? Meu Deus Vamos entrar aqui em jogar aqui Vamos pegar a nossa viatura aqui, ó Nossa viatura aqui, ó Aê Nossa viatura aqui, tá ligado? Baratinho, mano 8 mil Tá ligado? Entrando aqui, ó A brabo Como é que tá? Essa viatura usando taxa, velho Olha só, viatura usando taxa, Fih, ó E o Driftão, o Zag dá pra lançar? Ó, tem NIT, velho Ó, ó, o Driftão Mano, eu manjo demais no Driftão, velho Ó Calma aí Fica impressionante Qualquer jogo que eu entre Eu consigo meter um Driftinho, mano Pelo menos um Bars eu consigo, né, velho Qualquer jogo que eu entre consigo, velho Eu já acho que eu já tenho Eu já tenho as manhas do Drift, né, rapaziada? Tipo, qualquer jogo que eu entre Eu consigo lançar o carro de lado, aqui, ó Aqui não foi, mano Aqui vai ser só no litro Aqui o carro que tem força, ó Quer ver, ó Ó, o carro que tem força não No litro, eu acho que ele vai, ó Ó, Fih Pega nóis, pega nóis, Fih Toma aqui, ó Nossa, eu tentei voltar Não deu certo, não, velho É complicado, mano Ó Vem pra cá Cê tá doido, Fih Nóis é doido, mano Até o jogo Até o jogo que ele é de Drift, aí Eu consigo fazer Drift, né, velho Ó, o Drift tá na curva Ah, Fih Cê viu como é que faz a curva do pai? Ó, 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 ó Ixi Maria, Fih Vai brincar Briga com nóis, Fih Briga com nóis, ó Ó Cê tá doido, hein, mano É porque não tem nem Pessoal para Drift esse jogo aqui Eu tenho Só para deixar aqui A gente não vai testar esse aqui Mas provavelmente não presta, tá ligado? Provavelmente é Só tem ali só por ter, tá ligado? Acho que meu carro vai saldando assim mesmo, velho Deixa ele lá, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui, vamos Olha só o lote de roupa aí que chave, rapaziada Tem várias roupas aí E vamos ver o que vai daqui Para nós colocar de roupa aqui, mano Eu não sei, ó Tem roupa do Flamengo aqui Olha que engraçado Esse aqui, ó Hum, bacana Esse aqui, ó Essa pita ficou chave aqui, mano Tomei uma calcinha bacana aqui Para o nosso personagem aqui Esse aqui, ó Máscara, mano Deixa eu ver que máscara tem esse aqui Ih, acabou nossa grana, velho Beleza, acabou a grana As mochilas aqui, ó Ah, tem que comprar, tá ligado? Meu dinheiro já acabou Só dou com 400 contas aí Mas troquei a roupa aí Eu shortão, tá ligado, fi? Vamos fazer o seguinte Agora vamos pegar nosso carro E vamos brincar de Drift Vamos fazer um defitor aí Vamos brincar de Drift aí, né? Brincar de Drift, né? Olha só Brincar de Drift Que nós brincamos no Drift, tá ligado? Vamos pegar aqui as 10 anos aqui, ó Andando sozinha, né? Um dele com seus espíritos aí, ó Viatura da Bop aí E vamos brincar de Drift aí Vamos fazer o Driftão, fi, ó Eu gostei muito de fazer Drifts, não, mano Eu sou um cara que gosta de fazer Drifts, mano Nesses jogos que não é de Drift, tá ligado? Eu gosto de fazer Drifts nos jogos que não é de Drifts Não é pra isso, velho Esses jogos brasileiros, mano Que eu sou, mano Eu gosto de fazer Drifts nos jogos Mas parece que é melhor, velho Não sei, mano É mais realista, tá ligado? Lembra bastante Lembra mais o realismo, tá ligado? Da vida real Porque esses jogos que já é de Drift, mano Não lembra nada, tá ligado? Tipo, não tem aquela vontade Não dá aquela vontade de fazer Driftão de rua, tá ligado? Tipo, você não sei deixar falar de Driftão de rua, né? Nesses jogos dá, velho Quer ver, ó Ó Ó, vou chamar nesse acupimento de Driftão Ó Ah, não, passei rápido Já dá tempo, não Já dá tempo, não, vi Vai, toma Ah, quase, fi Quase Os polícia invadiram a favela e fazem Drift, né, mano? Nós é foda, rapaziada Meu Deus do céu Os polícia invadiram a favela E fez Drift aí, né, mano? Nós é vida louca Rapaziada, mano É o seguinte Esse é o jogo game, mano Vou deixar o linkzão O link do jogo game na adição do videozão Pra quem quiser instalar, mano Estela lá Quem quiser, rapaziada O jogo game até que é da hora, mano Pra perder umas horinhas aqui, tá ligado? Mas é isso aí, mano Se você gostar do videozão Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Da notificação Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto, valeu É nóis E foi! Tchau, tchau